Você é muito linda e não importa o que os outros dizem, não Então sorri Cats maravilhosas! Tudo bem? Eu sou a Mari Seja muito bem-vinda ao meu canal Sinta-se em Casa Antes de tudo, já se inscreve no canal e já deixa o like pra mim nesse vídeo Que é muito importante pro crescimento desse canal Temos uma meta aí de 60 mil inscritos pra gente bater, gente Então, conto muito com a sua ajuda, tá bom? Ah, outra coisa muito importante, ativa aí o sininho pra você ativar as notificações, tá bom? Clica no sininho, assim toda vez que eu lançar um vídeo você recebe no seu e-mail Uma novidade, um e-mail meu, dizendo que tem vídeo novo aqui no canal Belezura? Esse aqui também é meu Instagram, me segue lá, trago bastante conteúdo legal lá no Instagram também Pra começo de conversa, deixa eu falar pra vocês uma coisa muito importante Aqui no canal no YouTube, gente, eu trago conteúdos focados para o atacado Na maioria dos casos, né? O pessoal me conhece porque eu trago conteúdos relacionados ao Brás Então hoje eu vim trazer mais novidades da Bruna Antonella Que é um parceiro meu lá do Brás Que tem moda plus size até o tamanho 66, tá bom? Inclusive essa roupa todinha aqui, ó Tamanho 56, é deles, tá bom? Então vamos começar a ser mais delongas? Olha só, a Bruna Antonella também é bastante conhecida por ter bastante jeans, tá? A opção de jeans Essa é uma jogging, ó Com elástico no punho, elástico na cintura Tamanho 54, tá bom? Tem vários tamanhos também Vou pedir pra que você entre em contato pelo WhatsApp Pra constar a tabela de preços, tá bom? Então, gente, também temos jaqueta jeans Ela tem super elastano Tem até o tamanho 60, se não me engano, dela Essa aqui, ó, o G4 E me vestiu Eu vi isso 56, 58, tá bom? Vestiu e fechou Certo? Ela tem muito elastano, ó Vou até tirar pra vocês verem Ó, como ela tem bastante elastano Só da gente fazer assim, ó Ó Tá vendo? E isso faz toda a diferença na hora da gente colocar ela Fica com caimento lindo no corpo Pessoal, vestidinho jeans Esse jeans aqui, gente, é um tecido Que limita jeans É um têncil Bolso, ó Todinho nele, bolso Tem cintinho também Já vem nele, ó Ó o detalhe do cinto É uma trancinha, né? É um cinto trançado Muito lindo também Temos calça jeans Calça jeans com elastano Esse aqui é jeans mesmo, tá? Não é têncil Ó Passante pro cinto Bolso atrás Muito elastano Ó, essa aqui é uma tamanho 54, gente Muito, muito bons jeans lá da Bruna Zanella Essa salofete eu fiquei apaixonada Achei ela super linda Tem uma saia de babado, ó Coisa fofa, fofa Tem botões aqui Também tem bastante elastano E regulagem aqui na alça Então Fica tranquila Conta a sua altura Que tem regulagem, tá? Outra coisa também Que você sempre me pergunta É sobre saia jeans Gente, essa é a saia jeans deles Olha que coisa mais linda Comprido É um modelo longo Tá vendo? Com esse bico Com esse recorte Linda, linda, linda Também tem Um pouquinho de elastano Mas muito pouquinho Ele é um jeans mais cru Assim Olha só Bolso atrás Passante pro cinto Linda E esse é o tamanho 56, tá? 56 deles Então é legal vocês me mandarem mensagem Pra ver quais peças Quais tamanhos tem disponíveis Dessa peça também Agora eu vou mostrar pra vocês Essas bermudinhas Tem várias cores Bastante elastano também, ó Ó Bastante elastano Elástico na cintura Esse modelo mais ciclista Tá usando bastante Agora no inverno Essa aqui é um tamanho 56, tá? Essa é a verde Tem umas mais cores Temos essa aqui na cor rosinha Olha que linda Linda Com elástico na cintura Bolsa atrás E também temos Nessa cor aqui Caramelo, gente Olha que linda essa cor Todas com bastante elastano, viu? Agora vamos falar dessa calça Essa calça flare Maravilhosa Eu não sei que tecido que é esse, gente Mas é um tecido tão gostoso E tão elástico Muito bom É como se fosse uma malha fria, assim Eu gostei bastante Porque ela tem cintura bastante alta Tem esse cos alto, tá vendo? E ela tem a boca flare Então vai super bem A gente trouxe também blusinhas Em viscolaica Que é uma febre Todo mundo ama Vende o ano inteiro Modelo ciganinha Várias cores E vários tamanhos também Agora eu vou falar desse modelo aqui Esse modelo aqui, gente Eu fiquei apaixonada nele Ele tem essa Essas tiras aqui Que é uma gravatinha aqui, ó Que a gente dá um lacinho E vira uma gravatinha aqui Super tendência também Tá usando muito esse modelo Ultimamente Tem essa manga Que é maravilhosa É linda demais É como se fosse uma manga flare Só que ela é plissada Uma manga plissada Uma peça de crepe Linda Essa é a GGG E serve em mim Tá bom, gente? Que vista o tamanho 56 56, 58 Lembrando que crepe É um tecido plano Então não tem nada De elastorno nele Não tem elasticidade Não tem lycra Tá bom? Sempre deixar uma fotinha Aqui do lado Pra vocês verem também Tá bom? Essa aqui na cor marinha Agora eu vou mostrar Essa aqui que eu tô Que é uma blusinha de tricô Essa aqui é na cor cinza Mas tem outras cores E tem essa pedaria Coisa mais linda Gente, eu amei muito Eu amei muito Que ela é assim, sabe? Bem coladinha no corpo Então dá pra gente usar Com várias opções De parte de baixo E eu amei essas pérolas Achei super delicado Tem essa cor aqui Cinza Mescla, né? Tem essa cor aqui também Que é mais um champanhe Nude E também temos No marinho Que é a cor de 2020 Gente Ainda temos Ainda temos o ano de 2020 Essa cor aqui Que é a marinho Super linda Super tendência, tá bom? Temos também Essas duas opções De blusa transpassada Tá vendo que ela tem Essas faixas aqui Que é pra fazer Um transpasse, tá bom? Temos essas duas opções De cor Na listrada Essas faixas mais largas Que eu acho super lindo Também Nesse tecido Que parece uma lãzinha Sabe? Super quentinho Uma ótima opção Agora pro inverno Gente Também trouxe essa opção Aqui De blusa de manga longa Estampa De oncinha No verde Mas também Temos outras cores E outros tamanhos E outros tamanhos Tá bom? Essa aqui Só pra você ter uma noção É o tamanho GG Agora uma peça diferenciada Que são essas blusinhas De manga longa também Com gola Essa gola Preta e branca E essa não colorida Mas ambas no floral Ambas de manga longa E nessa malha Mais gostosinha Assim É uma viscolaica Mas é como se fosse Uma malha fria Assim, sabe? Não é tão quente Temos essas duas opções De cor E pra saber as outras opções Entre em contato Pelo WhatsApp Gente, agora eu vim mostrar Esse modelinho aqui Que é lindo Lindo, lindo Tem várias cores também Vários tamanhos Mas, ó Vamos mostrar os detalhes É uma peça em viscose Que tem bordado, né? Em brilho Tem transparência Essa parte aqui É uma transparência Certo? E na manga Que é uma manga longa Ela também tem este detalhe Ó E é uma manga flare É belíssima Belíssima Na viscose Então temos essa cor No marinho Temos essa cor No champanhe Temos no vermelho Linda também E temos Na clássica Na cor preta Certo? Gente, lembrando aqui A gente não falou preço dessa vez Pra que vocês não confundam Pra comprar no atacado É no mínimo de 10 peças variadas E pelo Mercado Livre Pelo site da Bruna Tonella Você consegue comprar Por um outro valor Pelo valor de varejo É uma peça só Tá bom? Então espero que você tenha gostado Desse vídeo Fiz com muito carinho aqui Pra vocês Pra que vocês não fiquem Sem as novidades do Brás Aos poucos As coisas estão começando A retornar Ainda não tá liberado Né? A gente voltar ao comércio Mas a Bruna Tonella Tem atendido Por delivery E enviado por correio Tá bom? Então Deixo aqui de novo Os dados de contato Pra que você mande Uma mensagem No WhatsApp E tire todas as suas dúvidas Tá bom? Esse é meu Instagram Não esquece de me seguir lá Acompanhar também Todas as novidades Que eu trago por lá Da Moda Plus Size E não esquece De se inscrever no canal Se você assistiu o vídeo Até aqui Vou te desafio Você comentar aqui Bruna Tonella Que é pra eu saber Que você assistiu o vídeo Até aqui Belezura? Conto muito com você Se inscreve Deixe seu like E fique com Deus Um beijo Um outro beijo E até o próximo vídeo